Fala, apaixonados por rádio! Tranquilo? Família, o negócio é o seguinte, vamos montar o grupo Empreendedores de Web Rádio. Como é isso? Pessoas que já tem a sua rádio pronta para ir para o mercado, para vender, para receber anúncios, que vai dar um retorno para o anunciante. Então, o grupo Empreendedores de Web Rádio, quem tem interesse em participar desse grupo, quem quer participar desse grupo, o link está na descrição, está o Apaixonados por Rádio, tá? Ainda não foi criado esse grupo, Empreendedores de Web Rádio, mas vai ser criado com profissionais de vários segmentos, não estou falando comunicadores, profissionais, que podem nos ajudar em vários setores que nós precisamos. E estou pensando também, através desse grupo, montar como se fosse uma cooperativa, tá, pessoal? Como que isso funciona? Pode ser uma associação, alguma coisa assim, pegar e vender a nossa rádio em conjunto. Como assim? Eu vendo aqui a Rádio Cidade, um exemplo, eu tenho mil ouvintes mês, estou dando um exemplo, ao invés de vender mil ouvintes mês para uma agência ou para o governo, nós vamos oferecer cem mil com todas as rádios juntos. E a distribuição desse dinheiro da mídia seria proporcional à audiência de cada rádio que faz parte desse nosso projeto. Basicamente seria isso, você não vai mudar nada, não estou falando em fazer rede, não estou falando em mudar segmento, mudar qualquer coisa da rádio. Não. Vendeu a mídia, nós vamos colocar ali a mídia, você vai rodar um exemplo, ó, tem que rodar cinco mídias de fulano aqui na rádio, de tal, você vai rodar cinco vezes ao dia. Claro que vai ter pessoas nossas monitorando, ver se realmente está acontecendo. O projeto é muito legal, o projeto é grande, porque eu sinto que esse mercado vai começar a acontecer agora, nós não estamos nem em um porcento desse potencial do que vai acontecer em do web rádio, as grandes vão vir para o digital também e se nós não estivermos unidos e mostrarmos que somos fortes também, nós vamos ficar à margem de tudo isso que nós estamos plantando agora. Então, eu senti a necessidade da gente se unir, inclusive, vai ter agora uma live com o ministro das comunicações e seria interessante, quem estiver, a gente vai estar orientando sobre isso aí. todos nós lá comentando, sou da web rádio tal, sou da web rádio tal, mostrar nossa força, mostrar que nós somos unidos para as grandes não virem nos engolir. Nós temos que mostrar que nós estamos aqui, nós temos uma representatividade para a gente ter os nossos direitos também. Tá, pessoal? Aí eu estava vendo um monte de coisa, hoje eu conversei com a minha contadora também, de repente, isso vai ter uma taxa, tá, pessoal? Por quê? São pessoas que vão estar trabalhando, mas é uma taxa mínima que vai valer a pena e uma dessas coisas que, claro, isso aqui é um projeto ainda, muita coisa tem que fazer ainda, ver a validade disso, ver coisas melhores para nós também, assim como estar fazendo todo mês, ou de 15 em 15 dias, uma live com especialistas para estar tirando nossas dúvidas, estar orientando para a gente poder melhorar cada vez mais a nossa rádio e quem fizer parte dessa associação, diferente do DRT, que só o profissional tem, não. Ali vai ser como se fosse um selo para toda a sua rádio, todos os seus profissionais, toda a sua programação, mostrar um selo de qualidade e tentar fazer um diferente, fazer um diferencial. Todo mundo falava, não, faz parte da associação, tem uma programação redonda, tem os profissionais bem orientados, são certinhos na hora da venda, sabem fazer um contrato, se eu precisar de nota, vão mandar nota. E sobre isso aí, eu estava conversando hoje com a minha contadora, ela falou que nós podemos ter um CNPJ só e emitir nota para outras, dependendo da situação, tá pessoal? Para outras rádios também. Então, assim, de repente, ao invés de ter custo, cada um ter o seu CNPJ, seria bom isso, mas poderia ter, no caso, uma empresa ilimitada, sem seus, o AMEI ou uma AMEI também, e estar fazendo esse serviço e uma pessoa ali para nos orientar fazendo isso aí, tá pessoal? Então, claro que isso aí tem um custo, mas com muita gente, esse custo seria mínimo e ainda sem contada a chance da gente poder vender para grandes empresas triplicaria, por quê? Seria um volume maior para a gente poder oferecer. Então, pessoal, a ideia básica é essa aí, tem muita coisa ainda para a gente estar fazendo, mas a ideia por alto seria essa aí. Temos que discutir, eu me preocupo muito, quando as pessoas ficam felizes, ah, a AFM vai acabar, eles não vão acabar, eles vão migrar. Só que aí, se nós não estivermos unidos, fortes e mostrarmos que temos potencial, nós vamos ficar à margem disso tudo que está acontecendo. E a importância da gente está unido para a gente conseguir também colocar na AMEI Web Rádio, tá bom, pessoal? Então, assim, é só o início de um projeto, estou trabalhando muito em cima disso, estou juntando muitas pessoas fora da comunicação para poder nos ajudar a viabilizar esse projeto, para fazer ele o mais coerente possível e que realmente nos dê resultado. Então, quem tiver interessado, o link está na descrição do vídeo, apaixonados por Web Rádio, entra lá e vamos conversar mais sobre esse assunto aí, tá bom, pessoal? Eu vejo muita gente falando, vejo pouca coisa fazendo, vejo esse mercado evoluiu muito pouco nos últimos anos e tem cada vez mais, está sendo aquecido e nós podemos ficar de fora disso. É preocupado nisso aí que eu estou tentando fazer essa união entre a gente e fazer uma coisa séria, tá bom? Então, fiquem com Deus, que o Papai Céu nos abençoe cada vez mais. E logo, logo vem mais notícias sobre isso aí, tá?